Boa tarde galera, é a Life Diego Ortiz que tá começando, sejam todos bem-vindos, viu, fica à vontade, vamos pedindo música aí, vamos comentando o que vocês estão achando que a Life é pra vocês, tá bom? Vou fazer a primeira música aqui, é a música minha, a última de trabalho, chama Na Sofrência, oferecer pro fã clube Diego Ortiz, vai lá pra Gi, pro Anderson, vai pra Andréa, pra Cris, todo pessoal que curte a música Diego Ortiz aí, tá bom? Segura assim ó, Na Sofrência. Não é a primeira vez que cê larga de mim, diz que não ame, que já deu, que dessa vez ao fim, desce do carro bravo e bate a porta forte, eu fico te chamando, pedindo que volte. Aí assim ó, Aí cê volta na janela e começa a gritar, que me odeia e no WhatsApp vai me bloquear, que vai alterar o status do seu Facebook, que agora tá solteira, mas quando é madrugada, bate na minha porta, dizendo que me ama e que me quer de volta, me mete logo um beijo, arrepiador, a gente vai pra cama e faz aquele amor, e eu me iludo, que me ama e ama de cerveja, O álcool faz com que eu esqueça todas as feitas, depois vai embora antes do amanhecer, eu fico na sofrência assim ó, bebendo pra esquecer. E aí cê volta na janela e começa a gritar, que me odeia e no WhatsApp vai me bloquear, que vai alterar o status do seu Facebook, que agora tá solteira, mas quando é madrugada, bate na minha porta, dizendo que me ama e que me quer de volta, me mete logo um beijo, arrepiador, a gente vai pra cama e faz aquele amor, e eu me iludo, que me ama e ama de cerveja, ó, faz com que eu esqueça todas as feitas, depois vai embora antes do amanhecer, eu fico na sofrência. Mas quando é madrugada, bate na minha porta, dizendo que me ama e que me quer de volta, me mete logo um beijo, arrepiador, a gente vai pra cama. Eu me iludo, que me ama e que me ama e que cerveja, ó, faz com que eu esqueça todas as feitas, depois vai embora antes do amanhecer, eu fico na sofrência, Eita, sofrência, essa foi a última música de trabalho, Diego. Diego Ortiz, na sofrência, quem não conferiu ainda, tem o clipe aí no meu canal do YouTube pra conferir, tá bom, gente? Sejam bem-vindos aí, fica à vontade, é a live de Diego Ortiz que tá começando apenas, é o esquenta pro Bruno e Marrone, hein, vamos começar a pegar uns Bruno e Marrone já já, só moda boa, pra já ir esquentando, pra daqui a pouco nós curtir a live do Bruno e Marrone também, tá bom? Já já eu vou ver aqui os comentários, vou começar a mandar um beijo e abraço pra todo mundo que tá curtindo, comentando aí, atender os pedidos também, tá bom? Fique à vontade aí, gente. Vamos pra mais uma moda boa, né? Pra dar uma animada, vamos fazer já um Bruno e Marrone pra dar uma esquentada, vamos de Na Conta da Loucura, Na Conta da Loucura, essa é bruta demais, uma das que eu mais gosto também das novas, Na Conta da Loucura, hein, gente? Segura assim, ó, deixa o DJ soltar ali no playback, tá ajeitando? Vou primeiro lá, vai, isso, aí pode deixar, segura assim, ó, calma aí, calma aí, volta no comecinho, não tá no comecinho, não. Gosto das suas mãos atrevidas, desse olhar maldoso, suas frases provocantes, desse jogo copacupo, Você é um defeito, eu gosto de ter, se for pra errar, tem que ser com você, Quero sua cama passageira, a sua temperatura, Traz a loucura pro quarto, deixa a razão na rua, Temos uma noite inteira pra fazer o que quiser, Conte mais uma mentira, que sou diferente, Que gostar da gente, eu vou acreditar, relaxa, Não precisa estar nem aqui quando eu acordar, Põe mais uma noite aí na Conta da Loucura, Se o desejo é quem vai levar a culpa, Do cabelo bagunçado, perfume misturado, Meus olhos passeando no seu corpo todo, Põe mais uma noite aí na Conta da Loucura, O desejo é quem vai levar a culpa, Do cabelo bagunçado, perfume misturado, Meus olhos passeando no seu corpo todo, Coração nem precisa saber, Que hoje eu tô com você, Coração, Que hoje eu tô com você, Ei, tá rodando? Conte mais uma mentira, Que sou diferente, Que gostar da gente, Eu vou acreditar, Relaxa, Não precisa estar nem aqui quando eu acordar, Põe mais uma noite aí na Conta da Loucura, Se o desejo é quem vai levar a culpa, Do cabelo bagunçado, Perfume misturado, Meus olhos passeando no seu corpo todo, Põe mais uma noite aí na Conta da Loucura, O desejo é quem vai levar a culpa, Do cabelo bagunçado, Perfume misturado, Meus olhos passeando no seu corpo todo, Coração nem precisa saber, Que hoje eu tô com você, Coração nem precisa saber, Que hoje eu tô com você, Sai, Pro som, Pro som ficar com qualidade aí pra vocês, Tá bom? Por isso que eu tô usando esse, Tô usando esse fonezão aqui, Bar do Marcão, Abração do Diego Ortiz aqui pra vocês, Especial pra você Marcão, Que é meu parceirão, Mora aqui no meu coração, Viu nego véi? Tamo junto, Vamos fazer uma moda chonada agora, Pra nós dar uma sofrida, Vamos de, Água com açúcar, Uma versão a rocha sofrência assim ó, Segura! Ô paixão! Você terminou com ele, Tá chorando, Que é água com açúcar, O meu amor, E se eu te contar que a água acabou, E o que restou foi só o meu amor, Que coincidência ó, Eu sozinho e você só, Por que que a gente não se amarra, Um no outro e dá um ó, Eu sei você quer desistir, Mas tem uma opção melhor, Bem melhor, Antes de desistir do amor, Tenta o meu por favor, Se inocente você joga fora, Vai embora e diz que não deu, Não deu, Mas antes disso, Prova um beijo meu, Antes de desistir do amor, Tenta o meu por favor, Se inocente você joga fora, Vai embora e diz que não deu, Não deu, Mas antes disso, Prova um beijo meu, É Diego Ortiz ao vivo, Que coincidência ó, Sozinho e você só, Do que que a gente não se amarra, Um no outro e dá um ó, Eu sei você quer desistir, Mas tem uma opção melhor, Antes de desistir do amor, Tenta o meu por favor, Se inocente você joga fora, Vai embora e diz que não deu, Não deu, Mas antes disso, Prova um beijo meu, Antes de desistir do amor, Antes de desistir do amor, Tenta o meu por favor, Se inocente você pode ir embora, Joga fora e diz que não deu, Não deu, Mas antes disso, Prova um beijo meu, Vai embora e diz que não deu, Vai embora sempre, Gente, Empresta o telefone pra mim, Vê como é que o pessoal, Tá comentando aqui, Entrando ao vivo aqui, Pra ver, Mandar um abração, Pro Fran de novo, Meu parceiro tá curtindo lá, Abração Fran de, Tamo junto nego véi, Célia Macedo, Tamo junto com o Fran de novo, Assistindo, Pessoal lá, O Fran de mandou tá curtindo, Valeu, Obrigado por tá assistindo aí, Vê gente, Dariozão, Ô Dariozão, Meu parceiro, Beleza piá, Beleza nego véi, Tamo junto hein, Abração pro Dario, Pra toda a família aí também, Abração especial pro Toa Toa, Todo o pessoal lá do Toa Toa, O Dalto, Gé Ciel e família também, Obrigadão pelo carinho sempre viu, Obrigado por tá assistindo aí, Deus quiser logo logo, Vamos tá sertanejando lá novamente viu, Eu fazia todo domingão lá no Toa Toa, A partir das 10 da noite, Assim que acabar a quarentena, Nós vamos tá fazendo o melhor do sertanejo lá, E vocês tão convidados, Tá bom gente, Todo domingão, Diego Ortiz ao vivo no Pelo no Toa Toa, A partir das 10 da noite, Tá bom, Mandar um beijão pra Gisele Brandão, A Gi, Gi, Fanzona do fã clube, Diego Ortiz, Obrigado pelo carinho viu, Gi, Abração pra Gisele, Balula também, Irmãzinha da Andréa, Beijo Gi, Obrigado por tá curtindo viu, Kaique Tavares aí, Diegão, Top demais, Valeu Kaique, Tamo junto irmão, Aline Abreu, Tá curtindo também, Manda um beijo pra minha mãe, A Marilza, Marilza, Beijão Diego Ortiz pra você viu, Obrigado por tá curtindo aí, Obrigado Aline, Vamos lá pra mais uma música boa, Deixa eu pegar aqui, Que agora estamos fazendo, A outra live nós fizemos acústicozão né, Essa aqui vamos fazer com playback, Pra dar mais uma pegadinha de banda aqui, Com som mais gostoso pra vocês viu gente, Obrigadão por tá curtindo, Sejam bem vindos aí, Fica à vontade, Pode pedir a moda que vocês quiserem, Que a gente canta, Tá bom? Vamos fazer mais uma boa aqui assim ó, Segura, Eita paixão, Amor não é segredo entre a gente, Que o meu término é excete, E você tá arrumando o que ela revirou, E esse sentimento pendente, Que insiste em bagunçar na minha mente, Vai passar um dia, Mas ainda não passou, Eu sei que você poderia ter, Escolhido alguém menos complicado, Não tivesse no presente, Uma pessoa do passado, Aceitar essa situação, É uma prova de amor, Mas eu preciso que você, Não faça só mais um favor, Ainda não me chame de não nego, Ainda não me chame de bebê, Porque era assim que ela me chamava, E um apelido carinhoso, É mais difícil de esquecer, Ainda não me chame de não nego, Ainda não me chame de bebê, Porque era assim que ela me chamava, E um apelido carinhoso, É mais difícil de esquecer, Eu sei que você poderia ter, Escolhido alguém menos complicado, E não tivesse no presente, Uma pessoa do passado, Aceitar essa situação, Ainda não me chame de não nego, Ainda não me chame de bebê, Que era assim que ela me chamava, E um apelido carinhoso, É mais difícil, Ainda não me chame de não nego, Ainda não me chame de bebê, Que era assim que ela me chamava, E um apelido carinhoso, É mais difícil de esquecer, Ainda não me chame de não nego, Ainda não me chame de bebê, Que era assim que ela me chamava, E um apelido carinhoso, É mais difícil de esquecer, Oh, moda bruta demais, Zé Diego Ortiz ao vivo, Mandou um abração especial pro meu amigo Danielzinho, E o César também, César de Deus, Meus parceiros lá de Inajá, Tamo junto, Viu meus parceirão, Obrigado que tu tá curtindo aí, Eu acabei de ver aqui no grupo, Clube dos Converseiros, Que você estava já mandando o modão aí, Ao vivo no pelo, E agora tão curtindo nós aí, Obrigado pelo carinho, Viu meus parceiros, Tamo junto hein, Hã? Como é que é? É o vivão, É assim mesmo, Tem que dar umas pausas pra ler uns negócios aqui, E aí, Vamos pra mais uma moda Bruni Marrone aqui, Começa a live aqui gente, É esquenta pro Bruni Marrone, Vamos começar a esquentar já aqui o peito, Pra pegar o Bruni Marrone daqui a pouquinho, Começa as nove da noite, Então minha live vai ser até as nove, Depois eu vou parar também pra curtir Bruni Marrone aqui, Porque um dos maiores ídolos meus aqui, É Bruni Marrone, Então eu não posso perder, E vou ter que tomar uma curtindo os caras, Porque Ave Maria, É sofrência demais né bicho, Vamos pegar mais uma Bruni Marrone das ruas aqui, Pra matar a saudade, Já já eu mando beijo pra galera, E atender os pedidos aí, Que estão pedindo, Tá bom? Isso é bruta viu velho, Deixa, Eu pelo menos falar de nós, Por um minuto ouvi sua voz, Nem precisa me perdoar, Sabe, Já não consigo entender, Se quem amou pra valer, Diz que agora tanto faz, E já não me quer mais, Me diz que nunca, 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 Tu vai me ligar, Na hora em que a saudade, A vontade apertar, Na busca incessante, De outro amor encontrar, Tentando achar a saída, Quero esquecer, Quero esquecer, Como se fosse fácil, Apagar tudo assim, Matando nossa história, Metade de mim, Oh, deixa, Deixa, Será que o Bruno vai cantar essa hoje, hein? Tomara, né, bicho? Deixa, Eu pelo menos falar de nós, Por um minuto ouvi sua voz, Nem precisa me perdoar, Sabe, Já não consigo entender, Se quem amou pra valer, Diz que agora tanto faz, Que já não me quer mais, Me diz que nunca, 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 Vai me ligar, Como se fosse fácil, Apagar tudo assim, Matando nossa história, Metade de mim, Oh, deixa, Oh, deixa, Uh, Parece que deu uma caidinha na internet aí, Gente, não liga não, tá? Se deu uma caidinha, Foi um pauzinho que deu no problema aqui, Mas, No programa, Mas já voltou, Tudo no jeito aqui, Tá bom? É assim mesmo, Ao vivão e no pelo, É assim mesmo, Acontece uns negocinhos aqui, Inesperado, Mas o importante é que nós estamos levando música boa aqui, Alegria e diversão, Pra vocês, Tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha, Como é que tá aí, O pessoal tá pedindo música aqui, Estão comentando, Vamos ver, Ah, o Danielzinho quer que manda beijo pra eles também, Beijão pra você, Danielzinho, Na sua boca, Tatiouro, Calma aí, Que tá dando um breguinete ali, Calma aqui, Mandar beijo também, Mandar mais um beijo pra G, Tá curtindo lá ainda, Celebridade Fashion, Fechou pra todas as clientes, Ó, Isso aqui vai pra todas as clientes aí, Do Celebridade Fashion, Viu? Um beijo especial também, Pra minha mãe e pro meu pai, Que tá curtindo lá, Véinha Lourdes, Véi Edil, Amo vocês, Viu? Obrigado por estar curtindo aí, Beijão pra todas as clientes do Salão Celebridade Fashion, Viu? Beijo especial lá pra Paula, Que tava essa semana fazendo cabelo lá com a minha mãe, Paula, Beijão pra Juliana também, Abração pro Newton, Pra Dona Eliana e toda a família aí, Andrade, Viu? Obrigado por estar curtindo, Viu, Gente? Tamo junto, Vamos ver aqui, Roger Souza, Vai ter live do Bruno Marrone hoje, Ou apenas reexibição, Vai ter live do Bruno Marrone, Sim, Live do Bruno Marrone, Começa às nove da noite, Tá? Essa aqui é um esquenta pra live do Bruno Marrone, Pra nós já ir se animando, Que às nove, Vamos assistir Bruno Marrone, Inclusive, Minha live vai acabar às nove, Pra eu curtir Bruno Marrone também, Ao vivo, Beleza? Vamos ver aqui, Beijão, Andréa, Obrigado, Tá curtindo, Andréa do fã, Clube Diego Ortiz, Beijão, Abraço, Neis Santos, Meu parceiro Neisão, Lá do Estação Freguesia, Saudades sim, Neisão, Logo, Logo, Nós vamos estar juntos, Tomando essa hideira aí, Meu parceiro, Valeu, Cris Calef, Tá curtindo também lá, Mandou um oi, Beijão, Cris, Obrigado por estar curtindo, Abração pro Vinicão, Deve estar aí do lado também, Curtindo, Vinicão, Meu parceiro, É nóis, Beijo pro Joaquinzinho também, Joaquinzinho deve estar com o violão, Manda aí pra nós, Se ele está com o violão, Curtindo aí, Vamos pra mais uma moda boa, Já já, A gente volta, Mandando beijo aqui pro pessoal, Beleza? Deixa eu pegar mais uma das brutas aqui, Segura que essa é, É sofrência demais, Viu? Segurei, No início foi assim, Terminou, Tá terminado, Cada um pro seu lado, Não precisa, Liga mais, Só que fui eu quem terminou, E quem é largado, Não espera, Eu segui minha vida até ela, Começar, Começar, Segui a dela, E do meio pro final, Eu só ia pra onde ela tá, Cada beijo no rosto, Que outra boca dava, Eu morria de raiva, E ela tava mais linda, Cada vez que eu olhar, O ciúme não tava batendo, Tava dando porrada, Eu implorei pra voltar, Ela me matou na unha, Diz que eu tava solteiro, E eu tava solteiro, Porra nenhuma, Eu implorei pra voltar, Não me manda ir embora, Sou preso na sua vida, Era só liberdade provisória, Vai ter que me aceitar de volta, E do meio pro final, Eu só ia pra onde ela tava, Cada beijo no rosto, Que outra boca dava, Eu morria de raiva, E ela tava mais linda, Cada vez que eu olhar, O ciúme não tava batendo, Tava dando porrada, Eu implorei pra voltar, Ela me matou na unha, Diz que eu tava solteiro, E eu tava solteiro, Porra nenhuma, Eu implorei pra voltar, Eu me mando ir embora, Sou preso na sua vida, Era só liberdade provisória, Vai ter que me aceitar de volta, Eu implorei pra voltar, Ela me matou na unha, Diz que eu tava solteiro, E eu tava solteiro, Eu implorei pra voltar, Não me manda ir embora, Sou preso na sua vida, Era só liberdade provisória, Vai ter que me aceitar de volta, Vai ter que me aceitar de volta, Vai ter que me aceitar de volta, Com o melhor do sertanejo aqui, Não esquenta pro Bruno e Marrone, Gente, Eu já tô me aquecendo, A hora que chegar o Bruno e Marrone, É a ave marinha, Pega água, Por favor, Toma um olhinho de água, Volta essa corda aqui, Manda essa aqui pro Ney Santos, Meu parceiro lá do Estação Freguesia, Sei que o bicho gosta demais, Num forrozinho, Essa vai pra você Neyzão, Segura aí, né que vem, Eita trem, Eita trem, Oh paixão, De emotes, Ao vivo, Eita trem, Oh paixão, Você morava no meu coração, E o tempo todo a chave estava em suas mãos, Pra entrar e sair quando quiser, E fazer o que der e vier, Você foi despejada do meu coração, Você foi da minha vida, A pior inquilina, Você foi da minha vida, A pior inquilina, Você morava no meu coração, Eu tento toda a chave estar em suas mãos, Pra entrar e sair quando quiser, E fazer o que der e vier, Você foi despejada do meu coração, Amorado, Perco da decepção, Você foi da minha vida, A pior inquilina, Você foi da minha vida, A pior inquilina, Você foi da minha vida, Oh paixão, Você foi despejada do meu coração, Vai morar no tempo da decepção, Vai morar no tempo da decepção, Você foi da minha vida, A pior inquilina, 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 Oh paixão, Oh paixão, Oh, Moda boa demais, É Diego Ortiz ao vivo, Life esquenta pro Bruno e Marrone, Viu gente, Obrigadão por tá curtindo, Viu, Deixa eu dar uma olhadinha, Vê quem que tá pedindo as modas aqui, Mandar um abraço especial pro pessoal aqui, Na outra life, Eu esqueci de mandar um abraço pro Marcão, Meu parceiro lá da Espanha, Pro bar do Marcão, O homem ficou falando na minha cabeça, Semana inteira que eu esqueci dele, Marcão, Abração pra você, Viu, Nego véi, Obrigado por tá curtindo aí, Abração pra todo mundo que tá curtindo aí, No bar do Marcão também, É nóis, Nego véi, Você que fala que eu não lembrei de ser hoje, Que eu vou enfiar a mão no telefone, Pegar o C pelo pescoço, Viu, Abraço meu parceiro, Deixa eu ver da onde paramos aqui, E, 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 Beijão, Obrigado por tá curtindo aí, Abração pro, Arroba Eric Cesar, Meu parceiro também, Ericzão, Tamo junto, Abraço Bernardinho, E Duda também, Viu, Valeu meus parceiros, Edivan Braga, Tá curtindo lá também, Abração Edivan, Mais um abraço pra, Andréia, Que tá curtindo, A Gi, Gisele, Tá curtindo também, Brigadão, Danielzinho, Danielzinho não gostou que mandei um beijo na boca, Ah, Danielzinho, Para com isso, Rapaz, Eu sei que você gosta, Nego, Véi, Brincadeira, Viu, Célia tá pedindo Bruno e Marrone, Já vamos fazer mais um Bruno e Marrone, Que essa aqui é esquenta pro Bruno e Marrone, Né, Então vai ter bastante moda do Bruno e Marrone, E é um dos que eu mais gosto também, É os artistas que eu mais gosto, Do sertanejo, Vamos fazer bastante moda deles aqui, Pode ficar cegado, Aí o Neizão vai ter que tomar uma, Neiz Santos, Meu parceiro, Curtiu o forrozinho e deu saudade, Né, Bicho, A Vimari, O Neizão deve tá doido pra voltar pra estação, Quem não tá, Né, Neizão? Dayana Day tá curtindo também, Lucília Mendes, Tá curtindo lá também, Abração Lucília, Mais um abraço pro Salão Celebridade Fashion, Lá de Maringá, Zona 5, Pra todos os funcionários e clientes do Salão Celebridade, Viu, Obrigado por tá curtindo aí, Gente, Fábio Rezende, Meu parceiro também, Baianinho, Tá curtindo aí, Valeu Baianinho, É nóis, Nego véi, Vamos pra mais uma moda boa então, Deixa eu pegar uma das brutas aqui, Pra nós, Matar a saudade, Quer ver? Vamos assim, Que essa aqui é paixão demais da conta, Segura, Segura aí, Segura aí, Não fala no começo não, Aê, Ô, Paixão, Hoje é a sexta mais estranha da minha vida, Já passou das oito, Eu nem tô aqui em bebida, Eu mudei de celular, Pro passado não me achar, Na balada tirei meu nome da lista, Eu achei sem procurar, Preciei só de provar, No coração pendurei uma plaquinha que dizia, Quem pegou, 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 não pega mais, Quem beijou, 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 não beijou mais, Isso tem um amor de balada, Virando o amor da minha vida, Quem diria, Quem pegou, 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 não pega mais, Quem beijou, beijou, não beijou mais, Isso tem um amor de balada, Virando o amor da minha vida, Quem diria, Que eu beijaria, Mesmo a boca, Todo dia, Eu mudei de celular, Pro passado não me achar, Da balada tirei meu nome da lista, Eu achei sem procurar, Preciei só de provar, No coração pendurei uma plaquinha que dizia, Quem pegou, 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 não beijou mais, Quem beijou, 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 não beijou mais, Isso tem um amor de balada, Virando o amor da minha vida, Quem diria, Quem beijou, pegou, beijou, não beijou mais, Quem beijou, beijou, não beijou mais, Tem um amor de balada, Virando o amor da minha vida, Quem diria, Que eu beijaria, Mesmo a boca, Todo dia, Tem um amor de balada, Virando o amor da minha vida, Quem diria, Que eu beijaria, Mesmo a boca, Todo dia, Oh, paixão, É Diego Ortiz ao vivo, fazendo o melhor do sertanejo aqui pra vocês, viu gente? Sejam bem-vindos, pessoal que tá chegando agora aí, Fique à vontade, viu? Queria avisar vocês, Que esse QR Code que vocês estão vendo aqui, No cantinho da tela, É da vaquinha do cantor, tá bom? Quem puder e quiser colaborar aí, Dá uma força na nossa vaquinha pra gente continuar levando música boa, Alegria, emoção e diversão pra vocês, Dá uma força aí pra gente, tá bom? Tem o QR Code aí, Pra quem já é mais moderno, Tem um celular que é só baixar lá e copiar os dados, E quem não manja nesse negócio ainda, Que a maioria, Eu mesmo nem manjava, Fiquei sabendo agora, Tem os dados também aí no link da descrição do vídeo, tá? No link não, Na descrição do vídeo, Só embaixo do vídeo, Apertar em ver mais aí na descrição, Tem os dados também, Participa da vaquinha nossa aí, Pra dar uma força pra gente continuar, Levando música boa pra vocês, Tá bom? Vamos pra mais uma moda boa, Vamos fazer um acústico agora, Mais um Bruno Marrone, Já que estão pedindo bastante Bruno Marrone aí, E a life é um esquenta né, Pro Bruno Marrone, Então, Vamos com mais um Bruno Marrone das boas aqui assim, Essa é uma das primeironas do Bruno Marrone, É boa demais da conta também, Segura assim ó, Eu caminhei sozinho pela rua, Falei com as estrelas e com a lua, Deitei no banco da praça, Tentando te esquecer, Adormeci e sonhei com você, O Danielzinho vai cantar assim ó, O sonho você vê, Só de calcinha, E Daniel, Me deu um beijo doce, E me abraçou, E bem na hora cá, No ponto alto do amor, Já era dia, O guarda me acordou, Diz ae, Seu guarda, Eu não sou vagabundo, Eu não sou delinquente, Eu sou um cara carente, Eu dormi na praça, Pensando nela, Seu guarda, Seu guarda seja meu amigo, Me bata, Me prenda, Faça tudo comigo, Mas não me deixe, Ficar sem ela, Moda bruta demais, velho, O sonho você vê, Provocante, Me deu um beijo doce, E me abraçou, E bem na hora cá, No ponto alto do amor, Já era dia, O guarda me acordou, Então vem, Seu guarda, Eu não sou vagabundo, Eu não sou delinquente, Eu sou um cara carente, Eu dormi na praça, Pensando nela, Seu guarda, Seu guarda seja meu amigo, Me bata, Me prenda, Faça tudo comigo, Mas não me deixe, Seu guarda, Eu não sou vagabundo, Eu não sou delinquente, Eu sou um cara carente, Eu dormi na praça, Pensando nela, Seu guarda seja meu amigo, Me bata, Me prenda, Faça tudo comigo, Mas não me deixe, Ficar sem ela, Paixão, Paixão, Ave Maria, E dá vontade de tomar uma na hora, Eita, moda bruta demais, É Diego Ortiz ao vivo, Live, Esquenta pro Bruno Marrone, Tá gente? Fique à vontade, Pessoal que tá chegando agora também, Quem quiser ouvir aquela moda que gosta, Pode pedir aí, Que se nós souber, Nós toca, Tá bom? Deixa eu tomar mais um golinho aqui, Por favor produção, Um golinho de água aqui, Não é cachaça não viu gente, É água mesmo viu, Sei que vocês estão desconfiados aí, Achando que é cachaça, Mas não é hein, Vamos pra mais uma moda boa aqui, E já já nós vamos dar uma olhada, Atender os pedidos, Beleza? Segura assim ó, Algumas aqui não tá no começo, Agora vai. Vai, Pra mim foi fácil, Já sei como resolver, Simplificar o jeito de te esquecer, Até que foi fácil, Até que foi fácil, Eu tô legal assim, Mas quem eu tô querendo mesmo enganar, Fica difícil e até chato de evitar, Sentir o fogo meu se misturar com o seu, Vamos levar junto essa briga lá do par, Colocar ela pra domingo, E puxar o outro papo, E aí tem jeito ou não tem, Eu e você meu bem, Já sei o resultado, Meu lençol dobrado, Já tá todo bagunçado, Seu cheiro no meu quarto, Tá de brincadeira, Já que esqueceu de tudo que aconteceu, Aproveito, Mas amor, A noite inteira, Meu lençol dobrado, Já tá todo bagunçado, Seu cheiro no meu quarto, Tá de brincadeira, Já que esqueceu de tudo que aconteceu, Aconteceu, Aproveito, Faz amor comigo a noite inteira, Oh, paixão, Vamos levar junto essa briga lá do par, Colocar ela pra domingo, E puxar o outro papo, E aí tem jeito ou não tem, Eu e você meu bem, Já sei o resultado, O meu lençol dobrado, Já tá todo bagunçado, Seu cheiro no meu quarto, Tá de brincadeira, Já que esqueceu de tudo que aconteceu, Aproveito, Mas amor, Comigo a noite inteira, Meu lençol dobrado, Já tá todo bagunçado, Seu cheiro no meu quarto, Tá de brincadeira, Já que esqueceu de tudo que aconteceu, Aproveito, Faz amor comigo a noite inteira, Aproveito, Faz amor comigo a noite inteira, Aproveito, Faz amor, A noite inteira, A noite inteira, A noite inteira, A noite inteira, Vamos dar uma olhadinha aqui, O que o pessoal tá comentando aqui, Vamos ver de onde paramos, Guilmar Cleusa dos Santos Teixeira, Abração primo, Abração prima, Obrigado por estar curtindo aí, Tamo junto, Abração pra você, Esposo, Toda a família, Abração pra tia Criuza também, Abração pro Fih, Meu primão, E pra neguinha também, Minha prima, Espero que vocês, Que estejam gostando aí, Tá bom gente? Abração pro Sidão também, Meu tiozão, Tiozão Cido, Abraço pra você, Fernandinho, O Biego também, O Flavinho, Tamo junto, Viu meus parceiros, Em especial, Abração pra toda a minha família aí de Ubiratã, Viu? Vamos pra mais uma moda boa, Vamos ver o que o pessoal tá pedindo aqui, Rosângela Maria, Mandou um oi, Oi Ro, Obrigado não, Tá curtindo, Viu? Vamos ver, Alguém tá pedindo alguma moda boa, Adilson, Bulhões, Essa é boa, Diegão, Essa é bruta demais, Adilson, Abraço, Viu? Obrigado por estar curtindo aí, Nego véi, Valeu Di, Boa Life, Mano, Valeu Fabião, É nóis, Fabio Rezende, Meu parceiro, Tá curtindo lá também, Tamo junto, Irmão, Vamos pra mais uma moda boa aqui, Gente, Vamos pedindo as modas aí, Vamos pedindo que nós vai tocando, Tá bom? Pegar mais uma das boas aqui, Eita, Peguei essa daqui, É sofrência demais, Viu véi? Calma aí, Calma aí, Aí, Segura assim, Você tem um emprego pra mim, Olha aí, Qualquer coisa aqui, Que me mantenha perto de você, Posso fazer, Tipo assim, Cafunero o cabelo, De o seu sono, Sei lá, Até bolo, Seu beijo pra de novo, Pra ver se o seu dentinho vai me arranhar, Dentinho do seu olhar, Nem precisa apagar, E ainda, Pega a sua toalha, Pra quando você sair do banho, Posso ir acompanhar, Pra quando você fizer seus planos, E quando for beijar alguém, Testa esse beijo em mim, Antes de amar meu bem, Testa esse amor em mim, Quando for beijar alguém, Testa esse beijo em mim, Antes de amar meu bem, Testa esse amor em mim, Me prenda, Me abraça e não saia, Aceito esse emprego de covaia, Me prenda, Me abraça e não saia, Aceito esse emprego de covaia, Ei, 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 ei E aí, posso ir acompanhar pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia E aí, e aí, e aí, e aí Oh, sofrência Vontade de meter o chifre na terra e sair rasgando Ó, diz o Fábio Rezende, meu parceirão Tá doidinho pra meter o chifre aí, né, nego velho? Sair rasgando, né? Vamos pra mais uma moda boa, gente Pessoal que tá chegando agora Sejam bem-vindos, viu? Fica à vontade, tá bom? Quem quiser ouvir a moda que gosta, é só pedir Tem uma caidinha aqui, parece, mas já voltou também Tudo no jeito, viu, gente? Fica à vontade, pode pedir a música que quiser aí Que nós vamos tocando, tá bom? Pô, esqueci das minhas gaitas, cara Eu ia pegar aqui pra ajeitar a gaita Pega a gaita pra mim, por favor Tá na capa do violão ali O pedestal tá na parte de baixo E as gaitas na parte de cima Três gaitinhas, né, tá aí Fazer mais uma acústica aqui E fazer uma boa com gaita de boca Queria lembrar vocês também Quem quiser aprender a tocar gaitinha de boca, tá? Vai ter o link aí do Vai ter o link aqui na descrição do vídeo Do grupo gaita de boca Então quem quiser aprender a tocar Receber dicas exclusivas sobre gaita Um monte de coisa legal sobre gaita É só clicar no link e entrar no grupo do WhatsApp aí de gaita Que vai ter bastante coisa legal de gaita pra vocês lá, tá bom? Vamos fazer uma aqui Deixa eu ver como é que eu vou ajeitar isso agora Deixa eu ver qual que é Só um minutinho, gente Ajeitar a gaita aqui Essa não Pegar de dó primeiro Essa também não Bora pra mais uma moda boa Aqui numa versão de gaitinha de boca Diego Ortiz Essa chama Coração de Quatro Tô precisando de alguém pra dar uma sacudida na minha vida Tô querendo uma pessoa pra dar sentido nas músicas sofridas Não é que tá ruim, é que tá morno Tô até com saudades de sofrer Tô com vontade de passar sufoco Tá vivo é diferente de viver Eu quero crise de ciúmes Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna do meu coração de quadro Amor que deixa a perna do meu coração de quadro Amor como um tá chato Não é que tá ruim, é que tá morno Tô até com saudades de sofrer Tô com vontade de passar sufoco Tá vivo é diferente de viver Eu quero crise de ciúmes Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna brava e o coração de quadro Eu quero crise de ciúmes Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna do meu coração de quadro Eu quero crise de ciúmes Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna brava e o coração de quadro Amor como um tá chato Eita, moda bruta demais Coração de quatro, hein, gente Fazer mais uma bruta aqui Dos modão sertanejo Esse é um modão Dos que nunca pode faltar num show sertanejo É a mais pedida e a mais tocada de todos os tempos Em uma versão de gaitinha de boca de Diego Ortiz, tá bom? Segura assim, ó Quero ver se vocês lembrarem desse modão aqui Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona cem A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No parão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora E foi assim, ó Fecharam-se as fotos Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Aí foi assim, ó Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Oh, modão bom demais Boate azul Uma das mais pedidas E mais tocadas Em todos os botecos Do Brasil e do mundo Viu, gente? Essa sem dúvida É uma das mais tocadas Modão bruto demais Uma das que eu mais gosto também Vamos dar uma olhadinha aqui Como é que tá Os comentários do pessoal Vê o que a galera Tá pedindo aqui Vamos ver, vamos ver Seissa Seissa tá curtindo lá Abração Seissa Abração Rosângela Tá curtindo também Abração Rô Obrigado pelo carinho Viu? Vinícius Bernardo Quero saco de estopa Tamo junto, irmão Valeu, Vinícius Esse modão é bruto demais Vamos fazer pra você Viu, meu parceiro? Quero mandar um abraço especial Meu parceiro Rogério Lá do Ponte do Espetinho Ponte do Espetinho Fica ali em Osasco Gente, no Rochidail Rua Agudos Número 588 Eu fazia o sertanejão Todo sabadão lá Lugar top demais Ambiente gostoso Família Assim que voltar a quarentena Eu tô todo sabadão Sertanejando lá Vocês estão convidados Tá bom? É todo sabadão A partir das 8 da noite No Ponte do Espetinho Lugar top demais Quem não conhece ainda Tem que conferir Tá bom? Vamos atender o pedido então Pro meu parceiro Vinícius aqui Pediu Saco de Ouro Essa é bruta demais Viu, nego, véi? Saco de estopa Ele fala saco de estopa Mas acho que o nome da música É saco de ouro Sei lá, bicho Se é saco de ouro Saco de estopa Tá meio confuso aí O importante é que nós sabemos Qual a música que é Vamos fazer aqui, nego, véi Essa gracinha No saco de estopa Que vira amarrada Eu tenho guardado A minha paixão Uma bota velha Chapéu cor de ouro Bahia de couro E um velho facão Tenho um par de esporas Um arreio em um laço Um punhal de aço Um rabo de tato Tenho uma guaiada Ainda perfeita Caprichada e feita Só de couro cru Ei! Do lampião quebrado Só resta o pavio Pra lembrar o frio Eu também guardei Um pelego branco Que perdeu o pelo Apesar do zelo Com que eu cuidei Também um cachimbo De cano colombo Quantos penilongos Com ele espantei Um estrivo esquerdo Que guardei com jeito Porque o direito Nascer que eu quebrei Ei! A moda é A nota fiscal Já toda amarela Da primeira cela Que eu mesmo comprei Lá em soledade Na casa da cinta Duzentos e trinta Na hora eu paguei Também o recibo Já toda amassada Primeiro ordenado Que eu faturei É a minha É a minha Traia Num saco Amarrado Num canto Encostado Que eu mesmo Guardei Segura a vinição Pra mim Representa um belo passado A lida de gado A lida de gado Que eu sempre gostei Assim enfrentando Um trabalho duro Eu fiz o futuro Sem violar a lei O saco é relíquia Com seus apetrechos Não vende e não deixo Ninguém pôr a mão Nos trancos da vida Aguentei o tac E o ouro do saco É a recordação Ô modão Eu acho que é saco de ouro Em vinição O nome da música Confere aí Pra nós ter a certeza Mas eu acho que é isso mesmo Tamo junto Meu parceiro Vinição e toda a família Obrigado por estar curtindo aí Viu? O Joaquinzinho Tá com o violão na mão ou não? Com certeza tá né Pro bicho não larga desse violão aí Manda uma foto dele pra nós aí Curtindo a live pra nós ver Tá bom? Valeu meu parceiro Vamos pra mais uma moda boa E mais uma versão de gaita aqui Pegar mais um classicão do sertanejo Numa versão de gaitinha de boca Aqui de Diego Ortiz Queria lembrar vocês Que quem quiser aprender A tocar gaita de boca Tem o link aqui na descrição do vídeo Do grupo de gaita de boca Chama grupo gaita de boca O Diego Ortiz É só entrar no grupo lá Que vai ter bastante coisa legal Sobre gaita lá Novidade Dicas exclusivas Um monte de coisa pra vocês Aprender sobre gaita Tá bom? Então é só entrar no link aí Que tem na descrição Do grupo gaita de boca Que você vai começar a receber As minhas coisas de gaita lá Tá bom? Vamos pra mais um classicão aqui ó Quero ver se vocês lembram dessa aqui ó Quando a gente ama Qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário De um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Romper assim o tela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nosso amor Vivo Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora de ir na cama A gente começa a esperar Por quem ama Dá a impressão que ela Vem assim deitar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nosso amor Vivo Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Oh, modão bom demais É Diego Ortiz ao vivo Vamos dar mais uma olhada aqui Atender os pedidos Gente, brigadão por estar curtindo aí, viu? Pessoal que está chegando agora Sejam bem-vindos aí Fica à vontade Pode pedir a moda que quiser Que nós manda aqui, tá bom? Vamos lá Vamos dar uma olhadinha aqui João Cioff Está dando os parabéns Valeu, João Brigadão, meu parceiro Raquel também está curtindo lá Obrigado pelo carinho, gente Marcos Paulo Santos Oh, Marcão, meu parceiro Quero mandar mais um abraço especial Lá para o Bar do Marcão De Paranavaí Toda a galera que está curtindo Diego Ortiz aí no Bar do Marcão E especial para o Marcão Meu parceiro Que morou comigo lá na Espanha Irmãozão Tamo junto, viu, Marcão? É nóis, né? Já tinha mandado abraço para você antes, viu? Mas você entrou só agora Então vamos mandar um abraço para você de novo aqui Porque você é uma beia do caramba Cobrando um abraço aqui, hein, bicho? Pelo amor de Deus, hein? Abração para todo o grupo Só o ouro também Os meus parceiros Tudo lá da Espanha Tamo junto, viu, rapaziada? Vamos pedindo as modas aí, hein? Johnny Araújo Bozol Oh, Dionizão Cabeça Aí sim, meu parça Sucesso Só as modas Tamo junto, Dionizão Cabeça é nóis, irmão Saudade do C, viu? Logo, logo Apareço aí no Inajá Para nós Fazermas modas junto Abração para toda a galera de Inajá Que está curtindo lá, viu? Especial para a minha família lá Tia Déia Pabia Dandô O Ney O Joninhas O Matheus E meu tio Cicim também Abração para vocês, viu, gente? Obrigado por estar curtindo aí Fica à vontade Vamos pedindo as modas, tá bom? Ricardo Coutinho Meu parceiro Ricardão Ô, Ricardão Tamo junto, né, covém? Tá pedindo a moda aqui por um minuto Essa é bruta demais Vamos fazer também Já, já nós faz Viu, Ricardão? Mais um abração Para o Celebridade Fashion Tá curtindo lá Celebridade Fashion Lá de Maringá Abração para toda a galera de Maringá Viu? Vou atender já um pedido aqui Para o meu parceiro Ricardão Zé da Recaída também Errou da Recaída Tá pedindo Vamos fazer para você também Errou já, já Segura a moda boa assim Eita, essa é paixão, hein? E a live esquenta pro Bruno e Marrone, viu, gente? Vamos aquecendo aí Todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vive um mundo em que se perder Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que o amanhã junto nos encontre E que passe a ser vida E que passe a ser vida ao que hoje é só sonho E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Me mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Um prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Oh, paixão Já não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Esse povo me deixa cada vez mais louco E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te beijo Me mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Um prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto Que jeito hein De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Um dia Por um minuto Por um minuto Oh, paixão Segura a rua da recaída Essa é pra você hein Tô há mais de duas horas E saindo uma recaída Número já tá na tela É só apertar o perdão É só apertar o verdinho que liga Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome é sim Importante é que ao vivo você me chama de benzinho Atende aí O zero aí O zero aí Ainda tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome é sim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Atende aí Atende aí Oh, sofrência É Diego Ortiz ao vivo Life esquenta Abobrão de marrona hein gente Vamos pra mais uma moda boa aqui Abração pro meu parceiro Fran de novo Tá curtindo lá Essa moda é doida demais Meu parceiro Vamos junto hein E aquela uma assim ó Essa é sofrência hein Eita saudade Arroba Eric César Essa é pra você hein meu parceiro É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show Cê dava na cama Nem um DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Nem um DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Eita paixão Eita paixão Segura a Gia, isso é pra você também Mas cê deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Nem um DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Oh, sofrência Moda bruta demais Essa foi pro meu parceiro Ericzão E pra minha amiga Gi também Valeu, obrigado por estar curtindo, hein, gente? Quero mandar um abraço Muito especial Lá pro Rota do Sol Andrezão lá do Rota do Sol A tia Todos os funcionários e parceiros Clientes lá do Rota do Sol Eu fazia toda sexta-feira o sertanejão lá Junto com meu parceiro Luciano Herrera Abração, Luciano Herrera Meu parceirão também A gente fazia toda sexta-feira junto Eu e ele na sexta-feira E eu fazia na quinta-feira também Toda quinta-feira Então Se Deus quiser assim que acabar Essa pandemia A gente vai estar sertanejando novamente Lá no Rota do Sol Que tá em novo endereço agora Ficou lindo demais lá Tinha acabado de mudar Inaugurou Fazia pouco tempo Fica agora na Edgar Facó Número 1407 Rota do Sol, viu, gente? Quem não conferiu ainda Assim que tiver liberado Pra gente ir lá curtir Tão convidado Porque tá top demais também, viu? Abração, Rota do Sol Tamo junto Vamos pegar mais uma moda bruta aqui Vamos pegar mais um Bruno Marrone Das doídas agora Pra não matar a saudade Vamos pegar uma das doídas assim Eita, cê é bruta, velho Não faz mais isso comigo Não faz mais Já perdoei demais Não faz meu coração de bobo Já não sei se devo relevar Não sei se posso arriscar Cansei de pôr a mão no fogo Do que já passei Do que já chorei Você não sabe o que você não sabe Você não sabe por cento da dor E da saudade que você deixou Sai da minha vida, pelo amor de Deus Para de zombar dos sentimentos meus Diga de uma vez O último adeus Sai do meu caminho Que eu quero viver Para de voltar pra me enlouquecer Antes que eu perca de vez A cabeça me entregue a você Oh, moda bruta demais Não faz mais Isso comigo Não faz mais Já perdoei demais Não faz meu coração de bobo Já não sei se devo relevar Não sei se posso arriscar Cansei de pôr a mão no fogo Do que já passei Do que já chorei Ou você não sabe por cento da dor E da saudade que você deixou Sai da minha vida, pelo amor de Deus Para de zombar dos sentimentos meus Diga de uma vez O último adeus Sai do meu caminho Que eu quero viver Para de voltar pra me enlouquecer Antes que eu perca de vez A cabeça me entregue a você Sai da minha vida, pelo amor de Deus Para de zombar dos sentimentos meus Diga de uma vez Último adeus Sai do meu caminho Que eu quero viver Para de voltar pra me enlouquecer Antes que eu perca de vez A cabeça me entregue a você Não faz mais isso comigo E aquela uma assim Foi tão difícil entender Foi complicado pra mim Hoje eu sonhei com você Nunca sofri tanto assim Te vi beijando na boca Aí é doído demais, hein? De alguém que não era eu E entregou feito louca Aquele amor Que era meu Quando acordei Estava ali Vendo ao meu lado Nem te acordei Então te amei Desesperado Inconformado Então me enlouquecer Então me enlouquecer Eita, sonho ruim De se sonhar Sonho louco Bruno e Marrone Será que eles vão mandar essa hoje? Rapaz, tomara que mande Porque eu gosto mais dessa aqui, hein? Pense numa moda bruta Uma das que eu mais gosto também, viu gente? Vamos ver o que o pessoal tá pedindo aqui Meu cheirão tá aqui Querendo aparecer na câmera O que é cheirão? Vem cá Dá um alô aí pra galera Fala Oi galera Vai lá Fala Fala, tá com vergonha? Não quer falar? Quer cantar uma música então? Vamos cantar uma música? Da Dona Aranha? Não? Então beleza Então vai lá brincar Tá com vergonha de cantar, viu gente? Mas ela canta, hein? Logo, logo vai tá Cantando uma aí pra vocês Vamos Dar uma olhada aqui No pedido que o pessoal tá fazendo Vamos ver Essa é doída A roda recaída Curtiu o modão lá A roda recaída Eita, sofrência Essa foi sofrência Já já vou fazer na sofrência também de novo pra vocês, viu gente? Minha última música de trabalho Lembrando que a nova tá vindo aí logo logo Se Deus quiser Mais uma sofrência Ainda mais sofrência ainda do que na sofrência, viu? Essa é bruta demais Vou mandar ela pra vocês aqui já já também Daiana tá curtindo lá também Abração, Daiana Obrigado pelo carinho, viu? Gi, beijão Obrigado por tá curtindo André também Pessoal do fã clube Diego Ortiz Obrigadão Marcão Tamo junto Tamo junto É nóis Abração Beatriz Também tá pedindo Recaídas Valeu Vamos fazer pra você também, Bia E é isso aí Recaídas Ou sofrência Vamos fazer essa aqui Já já eu vou fazer a música nova Diego Ortiz também Que é mais sofrência do que na sofrência Pra vocês conferirem de primeira mão Tá bom? Segura assim, ó Você pode Ficar com quem você quiser Não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda chore E quando alguém comenta Ainda quero saber Me preocupo E apesar dos pesares Eu sempre quero te ver Bem E ainda vou Bem Em uma relação Sei que não vai ser fácil Amar tanto alguém E hoje Me separado Sinto que em seu corpo Ainda é meu Às vezes me escondo E faço de tudo Pra ninguém Nota que eu Vive morro por ti Tem semanas que às vezes Sofre e vem As recaídas Às vezes Eu queria ter o poder De poder te apagar Na memória E nessa fraqueza De força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado E fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar na minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro De nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Glória Oh, sofrência Essa foi pra Bia Sofrência Valeu Bia Moda bruta Vamos pra mais um pedido Tinha mais um pedido Na sequência ali Acabei esquecendo Qual que era Vou fazer a música nova Diego Ortiz Pra vocês Pra vocês Pra vocês Aqui agora Tá Essa ficou Mais sofrência Ainda do que Na sofrência Já já Vamos tá lançando Um clipe pra vocês Tá bom Assim ó Tem quem me avisou Pra eu te dar valor Te respeitar Mas eu não quis saber E paguei pra ver Você me abandonar Agora arrependi Choro nesse bar Imaginando o jeito De você voltar Ela não quer voltar Ela também foi infiel E foi aí que descobri o céu Eu só traía Por prazer Ela deitava com o outro Pra me esquecer E foi aí Onde eu me ferrei Alguém deu valor Que eu não dei E esse chifre Que eu levei Era consequência De um amor Que eu desperdicei Oh, sofrência Essa tá mais sofrência Do que na sofrência Agora arrependi Choro nesse bar Imaginando o jeito De você voltar Ela não quer voltar Ela também foi infiel E foi aí que descobri o céu Eu só traía por prazer Ela deitava com o outro Pra me esquecer E foi aí Onde eu me ferrei Alguém deu valor Que eu não dei Que eu não dei E esse chifre Que eu levei É a tatuagem É a tatuagem De um amor Que eu desperdicei Ela também Foi infiel E foi aí Que descobri o céu Eu só traía Por prazer Ela deitava com o outro Pra me esquecer E foi aí Onde eu me ferrei Alguém deu valor Que eu não dei E esse chifre Que eu levei É a tatuagem De um amor Que eu desperdicei Oh, sofrência Música nova Diego Ortiz Viu, gente? Em breve pra vocês aí Fala a verdade Se não ficou mais sofrência Do que na sofrência Ave Maria Essa é bruta demais Pra tomar uma Essa vai ser boa Mandar um beijão Especial Pro meus véi Estão curtindo Lá de Maringá Meu pai e minha mãe Beijão Meus véi Morrendo de saudade De vocês, viu? Se Deus quiser Logo, logo Vamos estar juntos De novo Vamos pra mais um pedido Aqui A Gi está pedindo O Edson Utsu Oh, Edson Utsu É bom demais Lucília está pedindo Também Cadeira de Aço Vamos fazer Só moda boa É isso aí, gente Pessoal que está chegando agora Sejam bem-vindos Fica à vontade A live esquenta Pro Bruno Marrone Daqui a pouquinho Tem Bruno Marrone A partir das nove E eu vou estar assistindo também Então nós vamos fazer a live até As nove aqui Um pouquinho antes Pra mim pegar Porque eu gosto demais De Bruno Marrone Então vamos ter que curtir A live dos caras Que vai estar top demais também Tá bom Segura assim Fazer um Edson Utsu Pra Gi Depois vamos fazer Cadeira de Aço Eita, essa é paixão Chego em casa Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Na minha camisa O seu batom Cheiro Suor Do nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ter Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer Seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Eu te quero Eu te quero Pra mim Te quero Pra mim Oh Moda boa demais Só foi pra minha amiga Gia Gente, só um pouquinho Deixa eu pegar o cabo do fone Que caiu aqui Rapaz, levei um susto De repente parou de vir o áudio No meu ouvido Falei O que aconteceu? Deu um pau Ai meu Deus do céu Caiu a life Pelo amor de Deus Mas não Escapou só o cabo daqui do fone Pera só um pouquinho Aí Aê 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 Mais um pedido assim, ó Sobraram As marcas, as brigas da separação Ficaram Os cacos de vidro e as flores no chão Se eu tivesse abaixado a voz Talvez hoje seríamos nós Um mês e quatro dias tentando Ela nada de me atender Outras bocas te desencanando Coração quase parou de tanto sofrer E o refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer Uma cadeira de aço enferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que tivesse esquecida da nada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que tivesse esquecida da nada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Dei uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Já só joga essa lata fora Oh, sofrência Há esse tempo que eu não mandava essa, hein, rapaz? Tava quase esquecendo Um mês e quatro dias tentando Ela nada de me atender Outras bocas te desencanando Coração quase parou de tanto sofrer Refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer Yeah Numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que tivesse esquecida da nada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que tivesse esquecida da nada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Dei uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Já só joga essa lata fora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Dei uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Já só joga essa lata fora Oh, sofrência Moda bruta demais Gente, brigadão por tá curtindo aí, viu? Nossa live até agora, pessoal tá curtindo aí? Brigadão Fernando Tonão, meu parceiro Abraço, nego velho Obrigado por tá curtindo, viu? Abração, João também Obrigado por tá curtindo aí Vamos pegar mais uma moda aqui Uma pegada de banda agora Pra nós dar uma agitada nesse negócio, hein? Segura assim, ó Essa é sofrência, viu bicho E o orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Nesse risco apagar Enquanto cê não voa Tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, oh, oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh Oh, oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, oh Sufrência, velho É Diego Ortiz ao vivo Vai O orgulho caiu Quando subiu o álcool E aí? Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Num queirozene Vem Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é como a banheira Nesse risco apagar Enquanto cê não voa Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é como a banheira Nesse risco apagar Enquanto cê não voa Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não amenizar Tô tentando apagar fogo Com gasolina A falta de você bebida não amenizar Tentando apagar fogo com gasolina Eita, moda bruta demais! Essa é sofrência, hein, gente? Vamos mudar um pouquinho o ângulo da câmera aqui Deixar mais perto aqui pra ficar mais legal um pouquinho Pera aí Deixar aqui mais perto assim Aí Ficar mais pertinho aqui pra vocês verem melhor É isso aí, Diego Ortiz, ao vivo, com o melhor de sertanejo, gente, com a vontade, tá? Quem quiser ouvir a moda que gosta, pede aí, que a gente canta Tá bom? Vamos fazer mais um Bruno Marrone Nós ir aquecendo aqui já já Tem Life Bruno Marrone E é top demais, né? Não pode perder, né? Pegou uma das antigas aqui que eu gosto Aquela assim, ó Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Eu espero um novo dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão normal O pranto no meu rosto é feito um temporal É o vinho que embriaga, é o pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não, não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio no meu corpo, pergunta por ti Eu não sei onde estar Se não tivesse ido eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito um temporal É o vinho que embriaga, é o pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não, não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio no meu corpo, pergunta por ti Eu não sei onde estar Se não tivesse ido eu era tão feliz Se não tivesse ido eu era tão feliz Oh, moda boa demais Diego Ortiz ao vivo com o melhor do sertanejo aqui pra vocês Viu, gente? Deixa eu tomar um olho aqui Mandar mais um abração pra toda a galera de Inajá lá Que tá curtindo, meus parceiros Danielzinho, Cezão de Deus Tamo junto, viu meus brother Obrigado por estar curtindo aí Vamos ver o que a galera tá pedindo Tá show, tá legal Deixa eu ver aqui Mais uma moda bruta pra nós fazer Eita Saudade de um boteco que eu tô, viu, bicho Quem aí tá com saudade de um boteco? Fala pra nós Ave Maria Vamos mais uma moda boa aqui, assim, ó Respeita o nosso fim, bebê Isso é bruto, hein? Segura Ei, fechado Por favor Não beija outra boca na minha frente, não Respeita o luto no meu coração Que ainda não te superou É que só de imaginar você Nas preliminares, no sofá, você Virando o olho pra outro na hora, cá É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim, não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Respeita o nosso fim É que só de imaginar você Nas preliminares, no sofá, você Virando o olho pra outro na hora, cá É melhor nem pensar É que eu não tô querendo me álcool destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho, respeito nosso E não tô querendo me álcool destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho, respeito nosso É que eu não tô querendo me álcool destruir Deixa pelo menos o meu coração Respeito nosso fim Não tô querendo me álcool destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho, respeito nosso fim Moda bruta demais É, Diego Ortiz ao vivo com o melhor do sertanejo aqui, gente Olha dentro dos meus olhos e me conta umas mentiras só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito Eu vou amar sofrendo, mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais cê me ilude Mas eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais cê me ilude Mas eu te adoro Menina indecente Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Oh, sofrência O amor à sua vida era eu Não era a verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Meio sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais cê me ilude Mas eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais cê me ilude Mas eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente Mente pra mim Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais cê me ilude Mas eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Quanto mais cê me ilude Mas eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Oh, moda bruta demais Ave Maria Que saudade do boteco, bicho Saudade ver o povo dançando Animando Aqui É outra pegada, né? Só pra câmera aqui na frente Eu sei que vocês estão assistindo aí Mas É meio esquisito o negócio aqui, né, bicho? Gostoso é ver o pessoal dançando Animando aqui Tomando, brindando E Top demais Se Deus quiser Logo, logo Nós vamos estar juntos Fazendo a nossa festa Tá bom, gente? Vamos fazer mais uma moda bruta aqui Israel Rodolfo Ficou bruta demais Uma das novas aqui deles Segura assim, ó Conselho, hein, gente? Vida amorosa Respirando com a ajuda de aparelhos Estragando o fígado Porque o coração não tem mais jeito E quando a gente não quer mais lagar o osso E tem alguém que te faz mal, mas faz gostoso É pros mais velhos que a gente vai pedir conselho Fala aí, velho barreiro Bebe que passa Bebe que passa Usa uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias envernado na macaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba Bebe que passa Usa uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias envernado na macaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba E quando a gente não quer mais lagar o osso E tem alguém que te faz mal, mas faz gostoso É pros mais velhos que a gente vai pedir conselho Fala aí, velho barreiro Bebe que passa Usa uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias envernado na macaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba Bebe que passa Usa uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias envernado na macaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba Oh, sofrência É Diego Ortiz ao vivo Roda bruta demais Vamos pegar mais um sucesso das novas aqui Se sabe que eu durvo Comenta sempre Que eu pressupor que você já enrolou muita gente Nem tenta de novo Nem chega tão perto Vai ser perigoso Sem você e você se o beijo der certo Mas você chegou Brincadeira Como é que faz Quando nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério o que era pra ser brincadeira O que era torto ou quebra ou indireita Ei, sofrência Ei, sofrência Mas você chegou O beijo rolou A noite passou E a gente acordou Olhando pro teto Pro nosso reflexo Sem roupa O peixe morre pela própria boca Como é que faz Como é que faz Quando nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério o que era pra ser brincadeira Como é que faz Quando nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério o que era pra ser brincadeira O que era torto ou quebra ou indireita O que era torto ou quebra ou indireita Moda bruta demais Diego Ortiz ao vivo com o melhor do sertanejo aqui pra vocês, hein, gente? Vamos ver aqui Esses são os comentários Ué, saiu dos comentários aqui Pera aí Aí deu um pau aqui no meu celular Que não tá aparecendo mais os comentários, bicho Ué, 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 ué Que negócio doido é esse aqui? Bota aqui os comentários pra mim Enquanto isso, vamos fazer mais uma moda boa aqui Gente, brigadão por estar curtindo aí, viu? Reinaldo Manlubres Salve pra Osasco, ó, Osasco Salve pra toda a galera de Osasco que tá curtindo aí Especial pro Reinaldão aqui Que tá curtindo também Tá bom? Paredes azuis Não vou lembrar, viu? Quem pediu paredes azuis aí? Não vou lembrar mais essa Faz tempo que eu não mando, viu, gente? Deixa eu ver se tem mais um pedido aqui Valeu, tão curtindo Tonão, abração, Tonão Abraço Raquel, obrigado por estar curtindo aí Rosângelas, Lucília, Daiane, Marcos, Paulo, Marcão Meu parceiro Marcão, tá de olho, hein, Marcão? É nóis, nego, véi Toca aquela música nossa do Mato Grosso Mato Grosso, Marcão Vamos no bicho Qual que era? Mato Grosso e Matias, né? Ah, aquela uma da sofrência, né? Que você enfiava 50 dentro do meu violão Falar nisso, você tem que participar da vaquinha Diego Ortiz, hein, gente? Ó, esse QR Code que tem aqui do lado Era a vaquinha do cantor Pra gente continuar fazendo música boa aqui Levando alegria, diversão E emoção pra vocês Quem puder dar uma força Participa aí que você tá ajudando a gente a lançar material novo E trazer música boa pra vocês, tá bom? É uma vaquinha só Quer valorzinho aí? Só pra dar uma força pra nós aqui Pra gente continuar fazendo música boa pra vocês Quero ver, hein, Marcão? Aquela uma que nós fazia, bicho Era essa aqui, ó Eita, arruma o lenço pro Marcão, hein, pessoal do bar do Marcão Que agora ele vai chorar, véi No amor Há momentos que temos que dizer um para o outro Descida! Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaçam é viver Você se esqueceu E dentro desta casa eu existo E em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você é quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez Se esse delírio Talvez você precise os acolher Pra enxergar o quanto Ainda te amo Oh, moda bruta demais, hein, Marcão? É se o Marcão chorava lá na Espanha, hein, bicho? Ave Maria! Você é doido, moça! Abração, meu parceiro! Vamos pra mais uma moda boa aqui? É Diego Ortiz ao vivo e no pelo, hein, gente? Vamos pegar mais uma das brutas aqui Essa aqui, ó Eita, ficou bruta demais essa moda, velho Eu tô rindo, mas é desespero Tô mais perdido que cego em tiroteio rodando a cidade Com medo de voltar pra casa, olha que fácil No passageiro, umas garrafas e a saudade Tô enrolando na rua Bebendo uma por uma Madrugada convido Fechado, chorando com tudo que toca no rádio Parei no sinaleiro Pra esperar o sinal vermelho Aí foi assim, ó Três batidas no meu vidro Quando vier um bandido Falou, perdeu, eu disse Eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Três batidas no meu vidro Quando vier um bandido Quando vier um bandido Falou, perdeu, eu disse Eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Só leva o carro e deixa as bebidas Tô enrolando na rua Bebendo uma por uma Madrugada convido Fechado, chorando com tudo que toca no rádio Parei no sinaleiro Pra esperar o sinal vermelho Três batidas no meu vidro Quando vier um bandido Falou, perdeu, eu disse Eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Três batidas no meu vidro Quando vier um bandido Falou, perdeu, eu disse Eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Só leva o carro e deixa as bebidas Oh, sofrência Moda bruta demais que ficou essa, hein, bicho? Ave Maria, o cara já tá numa sofrência do caramba Chorando no carro Ainda chega o bandido, leva o carro do cara Ave Maria, cê é doido Aí é pra meter o chifre na terra E rasgar uns dez alqueiro mesmo, viu? E aquela uma assim, ó Segura Calma aí Aê Baixando Se a cidade falar Que me viu sofrendo é mentira Não acredita Se o povo falou Que me viu chorando mentiu É fake news Cê acha que eu tenho cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Cê acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Cê tem razão Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava você da minha vida Mas amor não sai com água Eita, moda boa demais Cê acha que eu tenho cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Cê acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Cê tem razão Cê acha que pra te esquecer Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava você da minha vida Mas amor não sai com água Não sai com água Amor não sai com nada Amor não sai com nada Eita, paixão Moda boa demais Vamos pra mais uma moda bruta aqui E aquela assim Ó Manda bruta demais Vou fazer um contrato Se ligar Se ligar nas cláusulas Se ligar nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar Vai ter que acordar com peixe Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chá assim de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de esfumar E depois do jantar Na louça é minha Não é sua Já vou deixando Bem claro Bem Que esse contrato é vitalício Cê tá amarrada Aqui comigo Nesse contrato da paixão Ai, são um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada Aqui comigo Nesse contrato da paixão Ai, são um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada Aqui comigo Oh, paixão Vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com peixe Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chá assim de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de esfumar E depois do jantar A louça é minha Não é sua Já vou deixando Bem claro Que esse contrato é vitalício Cê tá amarrada Aqui comigo Nesse contrato da paixão Ai, são um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada Aqui comigo Nesse contrato da paixão Ai, são um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada Aqui comigo Nesse contrato da paixão Ai, são um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada Aqui comigo Ô, paixão Eita, as modas boas demais, véi Vamos pegar mais uma bruta aqui Deixa eu ver que horas que é Dá oito e meia Vamos fazer Mais uma vez aqui Minha última música de trabalho Na sofrência Lembrando que logo logo Tem música nova vindo aí, gente Que tá mais sofrência Do que na sofrência Eu fiz ela aí no começo Quem viu Viu que é sofrência demais, hein? Pra toda a galera que curte Última música de trabalho Diego Ortiz Segura assim, ó Não é a primeira vez Que cê larga de mim Diz que não ama E que já deu Que dessa vez ao fim Desce do carro Brava E bate a porta forte Eu fico te chamando Pedindo que volte Ai, cê volta na janela E começa a gritar Que me odeia E na de saco Vai me bloquear Que altera o status Do seu pensador Que agora tá solteira Mas quando é madrugada Mas na minha porta Dizendo que me ama E que me quer de volta Me mete lá Um beijo Arrepiador A gente vai pra cama E faz aquele amor E eu me iludo Que me ama A gente se ver A boca faz com que eu esqueço Todas as regras Depois vai embora Antes do amanhecer Eu fico na sofrência Assim, ó Vendo pra esquecer Oh, sofrência Ai, cê volta na janela E começa a gritar Que me odeia E bate o chato Vai me bloquear Que altera o status Do seu Facebook Que agora tá solteira Mas quando é madrugada Bate na minha porta Dizendo que me ama E que me quer de volta Me mete logo um beijo Arrepiador A gente vai pra cama E faz aquele amor E eu me iludo Que me ama De cerveja O álcool faz com que eu esqueço Todas as regras Depois vai embora Antes do amanhecer Eu fico na sofrência Mas quando é madrugada Bebendo pra esquecer Oh, sofrência Depois vai embora Antes do amanhecer Eu fico na sofrência Tô bebendo pra esquecer Oh, sofrência Boa demais É Diego Ortiz ao vivo Eu vou na live Esquenta pro Bruno Marrone Gente Tá quase chegando a hora De começar a live Do Bruno Marrone Vou começar a fazer As saideiras aqui Tá bom? Queria agradecer de coração A presença E o carinho De todos vocês Obrigadão Que tá curtindo O meu som Até agora Tá bom? Vamos deixar mais um pouquinho De... Vamos pegar um poporri De Bruno Marrone Aqui Saideiras Pra não matar a saudade Daquelas mais minhó Que tem assim Não me deixe fora Da sua agenda No fim de semana Nossa escola Telefone Não fuja de mim Invete uma desculpa Pros seus pais Que vai na casa De uma amiga Ou coisa assim Que eu já pensei Num programa Pra gente sair É de sorvete Outro Um beijo na mão E o seu coração Já tenho as entradas De uma matinê Que eu quero ter Com você E quando a noite chegar A gente vai Pra algum lugar Matar O desejo De se amar Felicidade Outra vez Volta Sorri Diga que vai dormir Na sua amiga É natural E que seus pais Não levem a mal Eu quero ter você Pra mim Alô amor Tô te ligando De um orelhão Tá um barulho Uma confusão Mas eu preciso Gostando te falar Depois das seis Tô te esperando No mesmo lugar Pois tô louco Pra te encontrar Pra outra noite De aventura Fui eu que fiz amor Brincadeira Eu acabei me apaixonando Meu amor Não me rendo a você Pois tô te amando Você deixou em mim Uma saudade Com seu jeito De fazer paixão Você fez maravilhas Loucuras Pro meu coração Um beijo Pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente Pra ligar Um beijo Pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo Me encontrar Tô louco Pra te amar Vem correndo Me encontrar Alô amor E aquela uma assim Calma é que escapou o fio Gente Calma é que escapou o fio Aí eu não ouvi a gaita Aí não dá pra saber Se o solo tá certo Ou tá errado Gente Só um minutinho Ô sofrência Ao vivo é assim mesmo Calma é que tem que ser Por baixo aqui Segura assim Enquanto a cidade dorme Eu aqui me lembro Quanto tempo Quanto tempo Que a gente já não fica junto Mais nenhum momento Quanto tempo Quanto tempo Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança Me deixou assim Querendo ter você de novo Agarrada em mim Desculpe se eu sente saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Então vem 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 Quero amar seu corpo inteiro Namorar Sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem 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 Que eu estou aqui sozinho Precisando Precisando de carinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Vem Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar Namorar Sentir seu cheiro Namorar Sem ter pressa de acabar Vem 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 Que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Vem Bora Gaitinho Sofrência Moda boa demais Essa foi a Life Diego Ortiz Obrigado a todo mundo que curtiu Colaborou Deu uma força pra gente aí na visualização Brigadão Viu gente Se Deus quiser Logo logo vamos estar de volta Fazendo o melhor do sertanejo pra vocês Viu Obrigado pelo carinho Beijão Até a próxima Valeu